Olá meus amigos, seja muito bem-vindo aqui no canal do Negócio Auto. Se você está chegando agora e não me conhece, meu nome é Thiago, seu consultor automotivo. E no vídeo de hoje vamos falar qual o melhor pneu para o seu carro. Claro que aqui a gente está focando no custo-benefício. Nem sempre o pneu mais caro é o melhor para o seu carro e nem que seja o de fábrica pela montadora é o melhor. Normalmente a montadora coloca no seu carro qual trouxe mais vantagem financeira para ela. E a gente pega um pneu muito caro, às vezes a gente tem a opção mais acessível no mercado, com preço mais acessível, com uma durabilidade próxima, uma maciez próxima. É claro que a gente está falando, custo-benefício. Você não pode colocar só na ponta do lápis, só custo ou somente benefício. Por exemplo, a gente pega o Michelin, os melhores pneus do Brasil. Está na faixa medida do seu carro, R$600, R$599. Aí você está vendo na internet um pneu importado, ou um auto-center fazendo uma promoção na cidade, o pneu importadinho R$259, aquele pneuzinho chinês. Às vezes, por que você vai usar esse pneu de R$259 e vai atender? Não, cara, esse carro é só para ir buscar meus filhos na escola, ele não pega piso, só anda na cidade. É só para ir pegar minhas verduras, fazer minha feira ali, ir lá para a feira e vender. Então, se você passou essas informações para o vendedor, ele sabe que esse pneu de R$259 vai te atender. Mas ele sabe que ele é um pneu que peca em consumo, peca em ruído, peca em durabilidade, peca em conforto. Mas ele vai te atender, porque R$259, você comprou dois pneus ali, deu R$518. Não dá para comprar um Michelin ainda. Mas se você chegar para o seu vendedor, você falar outra história, o que você procura, aí você vai falar, não, realmente esse pneu aqui da promoção não vai te atender. O que você precisa é esse. Então, lembrando, isso aqui são vídeos de opiniões. Às vezes eu vou te dar uma opinião aqui, um pneu que é muito melhor do que o seu no seu carro, você vai falar assim, pô, Thiago, eu segui sua opinião, esse pneu durou 70 mil quilômetros. O meu original durou 80. Só que você tem que colocar na cabeça o seguinte, o seu original você tirou o carro 0 quilômetro. 0 quilômetro, não tinha folga e desgaste nenhum. Quando você vai fazer a troca de pneus, muitas vezes acontece o seguinte, o Auto Center, o alinhador mecânico, o reparador, ele vem e te passa, ó, seu carro tá com folga, tem que trocar o pivô, tem que trocar o terminal, tem que trocar a bucha de bandeja. Você pega e fala, não, você tá me roubando, não quero trocar nada disso, eu quero trocar o pneu e alinhar. Mais nada, né? Você pega o carro de 2017, tem seis anos de uso. É muito raro não ter uma folga ou uma bucha ressecada. É claro que a gente entende o quê? Principalmente o Auto Center quando faz promoção em pneu. Ele tá fazendo a promoção, bater o cliente e meter a faca, né? Fazer se trocar a suspensão inteira do carro. Então fica muito, não sei, o cliente fica desconfiado, acha que o reparador tá passando as coisas desnecessárias. Então quando o carro vem zero de fábrica, ele sempre vai ter uma melhor durabilidade. Eu falo sempre, sempre aquele Spirelli, Cinturato P1, né? É um pneu que equipe inúmeros carros. Tem galera que diz, chegou a 80 mil, fala que chegou a quase 90 mil quilômetros um pneu desse. Eu sempre falo, chegou quando era novo. Dificilmente ele vai aguentar uma quilometragem dessa. A quilometragem mais ou menos 60 mil, 70. Se você faz o rodízio, ok, cada 10 mil quilômetros. Se você alinha, cada 10 mil quilômetros. Se você checa o alinhamento, cada 5 mil quilômetros. Balançamento. Se você sempre tá calibrando o carro, né? Toda semana separando o poço, calibra o carro. Você não passa muita ondulação. Por exemplo, se você tá na rodovia, 120 quilômetros por hora, tem uma ponte ali. Você sabe que a ponte tá um pouquinho desnivelada. Vai que ele bate, tudo bem, né? Quando passa nela. Você dá uma reduzida, você não vai dar esse impacto pro pneu. Então a gente tem que colocar tudo isso em consideração pra levar a durabilidade do pneu. Pessoal, e varia também muita medida que você tá colocando. Às vezes no Aero 17, tal, marca melhor. No Aero 15 ela tem um produto melhor. No Aero 14 ela tem. Às vezes até na mesma medida. Um 75, a Gojir tem um pneu melhor. Um 85, a Continental tem outro melhor. Então varia muito. Eu vou pegar a medida mais vendida para a base do vídeo. Um 75, 70, 14. Esses pneus que eu vou falar, eles são bons para a maioria das medidas e Aero, tá bom? Então por isso que eu tô pegando um que tem em global bastante. Mas você pode colocar aqui a medida do seu carro, que eu respondo aí e falo uma opção boa. Agora sim, deixa eu minimizar a cara aqui. Vamos entrar no site. Lembrando que eu não recebo patrocínio de marca nenhuma e de site nenhum. Então pessoal, tô aqui no site do Pneu Store. Pra mim é o melhor e-commerce pra se trabalhar, tá? Ele tem muita opção, preço legal, a entrega é boa. Então pra mim é o melhor e-commerce. Por exemplo aqui, um 75, 70, 14. Eu tenho aqui o Itaro. Meu, dependendo pra que você vai usar. Você tá com um pouco menos condição, é um pneu bom. Tá 279,90. O Bridgestone, 469,90. Olha a diferença de preço. Ah, uma dica pessoal. Bridgestone, normalmente a linha deles são muito boas. Firestone não presta. Bridgestone bom, Firestone ruim. Muita gente com fundo de Bridgestone com o Firestone. Acho que eles estão no mesmo grupo agora. Então vamos lá. Ó, 279,90. Vai pra cidade, viagens tranquila, dependendo do carrinho. Pô, meu carrinho é um Celtic, 2003. Usaram o 14 ali, né? Dá pra usar, né? Pô, Tiago, eu quero um pneu que eu sempre vou estar viajando. Pra você ter noção, ó. Vamos ver aqui se a gente acha um tradeware dele. Tradeware de 400, né? Também suspeito, mas ele tá mesmo com um tradeware de um Goodyear Assurense, que é um excelente pneu, né? Ó, etiquetagem do Inmetro. Anota aí consumo de combustível. Anota aí rodagem de piso molhado. 69 decibéis. Então, esse importado, ainda assim, vale a pena. Vale a pena. Agora, você pega alguns pneus chineses, que é complicado. Ó, pneu chinês é bom, né? Melhor pneu pra lá, família brasileira. Não precisa galantia. Quem dá galantia, é coisa ruim. Penel bom, não precisa galantia, porque não dá problema. O chinês que eu falo é pneu importado, né? Então, aqui, ó. A gente tem o Itaro. É uma excelente opção, né? Como eu falei, depende muito do seu uso. A estrada é bem pavimentada. Por exemplo, aqui em São Paulo, as estradas são bem pavimentadas. Não tem tanta buraqueira. Ok, dá pra pegar. Ó, vamos supor. Também varia muito o uso. Você quer um pneu de uso misto. Só vai rodar em asfalto. É um carro comum. Ou, por exemplo, é um carro pra trabalho. Por exemplo, esse aqui é o pneu de uma Saveiro Cross, né? Olha aqui, pessoal. R$469,90. Se a gente pega o pneu da Pirelli Scorpion, que é o que sai original, né? X-Port, na Saveiro Cross. A gente vai ver que é um pneu bem mais caro. Acho que o Scorpion tem em torno de R$600,00. Esse aqui é a opção mais viável. O Scorpion é um pouquinho melhor. Vai estar dando R$130,00, de diferença de preço. Um pneu que chega muito próximo, né? Ó, a gente tem aqui, ó. R$88,00, né? Que é a capacidade de descarga. R$560,00 kg. Ele chega até 210 km por hora. Normalmente, o pneu pra uso misto, ele sempre vai ter nota F de consumo, né? Nota F de consumo. Nota C, rodagem de desmolhada. Uma nota muito boa. Esse pneu vai ser assimétrico pra ter essa nota aqui, ó. Só confirmar se é. Ó, ele é simétrico, quer dizer. Ele não tem lado de montagem, desculpa. Uma nota muito boa pro pneu assimétrico, tá? Normalmente, o pneu simétrico, ele recebe nota E. Mas, então, é um pneu que tem um ótimo custo-benefício e vale a pena. Agora, o pneu que eu realmente recomendo para o 14, era um pouquinho mais caro, ó. Eu vou até abrir os dois, né? A gente tem aqui, ó. O Eficiente Gripe da Goodyear e o Assurense. O Eficiente Gripe, família, é um pneu campeão. É um pneu que você pode colocar sem medo. R$449,90, né? No PIX. R$444,90, desculpa. No PIX. Pessoal, esse pneu aqui, ó. Ele é assimétrico. Deixa eu mostrar o desenho dele aqui, ó. Ele tem lado de montagem, tá vendo? Ele muda pouca coisa, mas ele tem lado de montagem. Então, quando você procura pra internet, tem que saber onde você tá levando. Se o cara montar errado esse pneu, é claro que a durabilidade dele vai reduzir em 80%. Ó. Ele transporta 560 kg, chega a uma velocidade máxima de 190 km por hora. Aro 14 é a maioria dos carros que já atinge, não chega a isso, né? Ó. Consumo de combustível. Nota C. É... Piso molhado. Nota C. 70 decibéis. Ó. Aqui o Assurense. Esse pneu é campeão. Esse pneu é de tecnologia mais antiga. É o pneu que eu uso no meu carro. Né? O Assurense Max Life. Ele não tem lado. Ele é um pneu simétrico. Tanto faz o lado que o reparador vai montar. Ó. Se eu não me engano, ele é 400. Vamos ver se tem aqui o Tradeward dele, ó. Cadê? Não tô achando o Tradeward desse pneu. Não tá marcando aqui, pessoal. Mas, se eu não me engano, ele é 400 de Tradeward também. Ó. 560 kg, 190 km por hora. O que vai mudar? Ele tem nota E. E fiz molhado, né? Normalmente, pneu simétrico sempre vai ter pior nota. Tem nota aí de consumo de combustível e 70 decibéis. O pneu bem silencioso, né? Olha, esse por ser assimétrico também tá bem silencioso. Então, aqui, pessoal. O Goodyear. O Goodyear Eficiente Grip, normalmente no Aero 14, é a melhor opção que você vai ter. Focando no custo-benefício. Ele é bem mais barato que o Michelin. O Pirelli tem alguns pneus de entrada aí que vai ser mais barato. Mas o Goodyear, ele tem uma durabilidade melhor, né? O pneu mais macio. É dificilmente que você vai escamar, você vai deslocar o pneu desse. O que é deslocar? O pneu deslocar, ele tá deslocado. Você nem sabe. Você pensa que é balanceamento. Você passou em buraco, você não olha que ele murcha. Ou se as pessoas estão com um pouco de problema. Ele faz um deslocamento e você pensa que é balanceamento. Você vai, leva pra um cara balancear. Por exemplo, você fala 110 km por hora, o volante começa a vibrar. Não resolveu, você leva pra outro, ninguém resolve. Às vezes, o seu pneu tá deslocado. Normalmente, o Spirelli desloca muito mais fácil que o Goodyear. Então, família, um pneu que eu te recomendo, que vai te trazer um bom custo-benefício, é o Goodyear Eficiente Grip. No Aero 14, no Aero 15, vai te trazer um bom custo-benefício. É um pneu ali que a gente viu R$444,90. Tá o preço acessível. E é sim, um pneu bom. Dá sim pra você chegar 70, talvez até 80 mil quilômetros. Você sempre tá alinhando o carro, conferindo alinhamento, balanceamento. Sempre calibrando o carro, checando suspensão. Não vacilando com o pneu, não passando em buraqueira. Dá sim, às vezes, pra chegar até 80 mil quilômetros. Mas é claro, o Michelin Energy é um pneu melhor. Mas a gente coloca o preço. O Michelin Energy você paga em torno de R$750,00. Às vezes, uma promoção, você acha aí por R$680,00. Já é quase o dobro de um Goodyear. A gente pega o Goodyear Surense, que é um outro pneu bom também. Tem uma alta durabilidade, é um pneu macio. Dá quase o dobro de preço. A gente tem que colocar muito custo-benefício na ponta do lápis. Vai no Eficiente Grip, que eu garanto pra vocês que é um excelente pneu. Mas comenta aqui qual que é a medida do seu carro. Família, tô ensinando o vídeo aqui. Tamo junto e até o próximo, se Deus quiser.